Acorda minha querida, vem ver quem está te chamando Relembrando o nosso amor, que aqui eu estou cantando Em frente a sua janela, meu filho está solucionando Desperta meu grande amor, venha ver como a lua está linda E as estrelas brilhando, parece que estão sorrindo E o serino sobre as matas, lentamente vão caindo Eu te desperto cantando, e você vem me escutar Cantando vou despedindo, e peço pra não chorar O parte pra venha estante, espero o dia voltar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL